Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, Drone MG. Galera, novidade quentíssima, chegou lá na Banggood a edição especial do FIMI X8 2020. Isso mesmo galera, o que a edição especial tem de diferente? Ele vem com duas baterias e vem já com a bolsa já. E outra coisa pessoal, vamos aproveitar que hoje, no dia de hoje, dia 21 até o dia 24, está valendo o parcelamento em seis vezes sem juros para você que quer comprar o FIMI X8 2020. Então pessoal, ele está saindo em torno de R$2.600 mais ou menos, vem com duas baterias. Se você for olhar, está muito barato, porque cada bateria dessa aqui no Brasil está em torno de R$500 a R$700 aqui no Brasil para você comprar. E tem a bolsa também, a bolsa gera em torno de R$150. Então só de bônus, cara, é em torno de R$750. E o drone é Edition, o FIMI X8 Edition, bolsa mais bateria por R$2.600 em seis vezes até o dia 24. Então corra, vai lá na Banggood, o link está aí abaixo, use o cupom de desconto, faça a compra aí no armazém dos Estados Unidos, né, que vai chegar aí rapidão aí para você. Então pessoal, aí algumas pessoas vão ficar aí cheias de mimimi, ah, mas Estados Unidos, aí deu problema. Cara, esquece, já resolveu, tem o FIMI X8 Edition lá na Banggood. Se você ficar aí reclamando, você vai perder a oferta. Então chega de mimimi, clique no link abaixo, use o cupom de desconto porque o preço está imperdível. E bora voar, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Um abraço, pessoal!